Agora o papo é do bom, meu papo é do bom, hoje está aqui na NR Ferramentas, eu quero falar com você, pedreiro, pintor da construção civil em geral, precisando de ferramenta, manutenção, aluguel, aqui é o lugar certo, vem pra cá, vem comigo que eu vou te mostrar as novidades que você vai encontrar só aqui, sabe onde fica? Não, aqui na rua Adelis Arzur, número 420 no Jardim São José, em Pirituba, São Paulo, pra você, olha só, quanta novidade, quanta coisa boa que você vai encontrar aqui, só aqui, o melhor atendimento da região, preços imbatíveis, atendimento diferenciado, então agora você já sabe, NR Ferramentas, é papo do bom!